Frames Vila da Mídia Buscando mais uma vez inovar e encantar todos os seus clientes, a Calper estudou com cuidado cada detalhe e acabamento de arquitetura. Foram inúmeras ideias e desenhos até chegar num resultado surpreendente. O nome é inspirado no conceito do design da arquitetura com grandes molduras, que em inglês se traduz como Frames. A composição aleatória dos quadros na fachada proporciona um desenho específico para cada prédio e cria um improvável mosaico tridimensional, que oferece de cada ângulo uma perspectiva diferente. A arquitetura integrada à área de lazer enriquece e valoriza o projeto. Opções de lazer e diversão para todos os gostos, hobbies e idades. Um condomínio completo para todos os estilos de vida. No Frames, tudo gira em torno da sua qualidade de vida. Por isso, a melhor academia foi escolhida para fazer parte do seu condomínio. A companhia atlética. Com uma grade extensa de atividades e acompanhamento dos profissionais mais competentes do mercado, no Frames, a prática de esportes e exercícios fará parte da sua rotina. Três e dois quartos e coberturas de diferenciados tamanhos e layouts compõem um condomínio completo que atende a diferentes estilos e necessidades. É só escolher Infraestrutura de lojas e serviços para sua melhor conveniência e praticidade. O seu novo projeto de vida vai unir design, natureza e diversão em um só lugar. Desfrute aqui os seus melhores momentos.